Bem-vindos à nova temporada 2018 Amante do Fogão. E hoje há pedidos, há vários pedidos, temos receita clássica aqui no canal. Molho de tomates frescos, pra você se lambuzar. Pra fazer um bom molho de tomates, você não precisa de muitos ingredientes, além do tomate, claro, que é o carro-chefe. Então, um tomate de boa qualidade vai influenciar o seu molho. O ideal é usar aquele italiano, que é o mais arredo... É arredomado não, mais oval. E eu já deixei o meu cortadinho aqui, sem pele e sem sementes. E eu vou começar caramelizando a cebola, que é colocar um pouquinho de azeite. E eu vou deixar ela dourar bem, mexendo de vez em quando. Esse caramelizar, o que vai fazer? Com que ela solte o próprio açúcar do legume. E isso vai tirar a acidez do nosso molho. Uma cebola bem picadinha. E deixa ela quietinha e mexendo de vez em quando. Olha como a cebola caramelizou. Ela tá levemente dourada. Isso porque você mexe bem de vez em quando e deixa ela camarelizando. Agora, eu vou colocar o tomate, que é o equivalente a 1 kg. Eu vou deixar ele aqui em fogo baixo, por cerca de 30 minutinhos, pra cozinhar bem. O molho já apurou bastante. Hora de finalizar. Eu vou temperar com sal e pimenta do reino a gosto. Deixo só por 2 minutinhos, desligo e finalizo com o manjericão fresco. Tá prontinho pra você usar aonde quiser. Pode fazer base de massa de pizza, você pode fazer lasanha, você pode fazer tanta coisa com molho de tomate fresco. É só usar a sua imaginação. Eu amo. Eu vou provar. Tá pelando. Ó. Sensacional. E eu quero ver você colocando a mão na massa e também conta pra mim o que você quer ver aqui no canal. Que a gente vai trazer só pra você. Se você não viu o vídeo da semana, tem link aqui no card. É só conferir que eu vou te esperar semana que vem. Beijos, beijos e até lá. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri